E aí, tudo bem? Aqui é o Guivalho. Eu vou mostrar pra você como que você vai criar sua BM e sua conta de anúncios para poder fazer anúncios através da Meta, que é o grupo hoje que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, beleza? Bom, você precisa logar no Facebook através do seu navegador. E eu vou deixar também o link aqui na descrição para facilitar o seu acesso, beleza? Bom, vamos lá então. Aqui você vai digitar business.facebook.com barra overview. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Você vai clicar aqui em criar uma conta. Vai aparecer aqui seu nome que está logado no Facebook, da sua conta do Facebook. Aqui você vai dar um nome para a sua conta. Pode ser seu próprio nome ou pode ser o nome do seu negócio. E aqui você vai colocar seu e-mail comercial. O ideal é você colocar um e-mail que seja do seu domínio. Seu nome é arroba comércio.com.br. É um exemplo. Vai ser... O ideal é o e-mail que você usa no seu site. Isso se você tiver um site, né? Se não tiver, você pode utilizar também o e-mail que você costuma usar. G-mail, Hotmail, Yahoo. Vamos preencher então aqui. Aqui eu vou colocar um e-mail para facilitar. E depois eu vou clicar aqui no botão enviar. Legal. Depois que você colocou o e-mail e colocou a opção enviar, você precisa confirmar seu e-mail na sua caixa de entrada. Você clica aqui em concluir. Você deve ir até seu e-mail e abri-lo. Veja que eu recebi aqui um e-mail, né? Do gerenciador de negócios. E pede para eu me confirmar agora. Eu devo clicar aqui. Veja que aqui já aparece a mensagem. Seu endereço de e-mail já foi atualizado. Bacana. Agora é só aguardar um pouquinho que ele está fazendo o carregamento. Então, para criar a conta de anúncios, você vai vir aqui em conta de anúncios, adicionar. Vai vir aqui, criar uma nova conta de anúncios, porque não tem nenhuma. Você vai... Ah, aqui é muito importante esse passo. Você vai definir o nome da conta. E aqui a moeda é muito importante. Se você está aqui no Brasil, marque real. Real brasileiro. Vamos ver aqui. BRL real brasileiro. Porque esse valor aqui da moeda, depois você não consegue fazer alterações. O fuso horário. Se você tiver horário de Brasília, né? Pode marcar aqui como São Paulo. Aí você pode conferir também o seu estado. Por exemplo, aqui Noronha, duas horas a menos. Você... É importante você conferir também isso do fuso horário com relação aos anúncios que serão criados. E veiculados, né? Aqui você vai colocar o nome da conta que você quer que seja a conta de anunciante. Vou dar aqui um avançar. Essa conta de anúncio será usada para... Vou marcar aqui a BM que a gente acabou de criar. BM que vale a EDS. E vou clicar em criar. Vou vincular aqui ao perfil. Que esse perfil vai poder utilizar essa conta para fazer toda a veiculação, né? De anúncio, gerenciamento e tudo mais. Vou dar aqui todas as credenciais para liberar tudo, para poder fazer todo o desempenho, né? Todas as funcionalidades e atribuir. Este D aqui que apareceu, essa sequência de números, ela serve para você passar para outra pessoa que venha também a gerenciar a sua conta de anúncios. Entendeu? Aqui tem a informação, adicionar informações de pagamento. Ao clicar aqui... Vamos lá, vai carregar. Está marcando aqui que estou no Brasil, a moeda é real brasileiro e o fuso horário. Legal. Vou clicar aqui em avançar. Veja aqui. Ele te dá as opções. Cartão de crédito, PayPal, Boleto bancário, Pix, Mercado Pago. Você vai escolher uma dessas opções para poder veicular seus anúncios. Sempre importante. No caso do boleto bancário, se você escolhe ele, você primeiro precisa adicionar um fundo, ou seja, depositar um determinado valor para que depois que cair na conta do Facebook, né? Do grupo Meta, os seus anúncios serão liberados para veiculação. Normalmente varia de 24 horas a 36 horas, mas hoje em dia está muito rápido a parte, sim, de compensação do boleto. Aí fica a seu critério escolher entre boleto ou cartão de crédito. Por enquanto, é permitido escolher apenas uma opção e não está podendo depois fazer a alteração. Então é muito importante que você defina qual a forma de pagamento que você irá querer utilizar. Vai ser cartão ou boleto. No caso do cartão, se precisar alterar depois o número do cartão, você consegue. Então, após definido, por exemplo, vou colocar aqui para facilitar com o boleto. Vou clicar em avançar. Ele vai carregar aqui. Vai pedir seu CPF para você colocar ou CNPJ. Após você colocar, ele vai clicar aqui em salvar. E vai pedir para você já definir o valor que você deseja adicionar para poder fazer seus anúncios. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!